Pansi, e o que aconteceu na base hoje, Pansi? Pois é, Léo. Passou o facão? Na verdade, o Cruzeiro não confirma essa informação, mas o Cruzeiro está promovendo algumas alterações na base, o Cruzeiro podendo liberar, então, o Meia Vitinho, o volante Mitikov e o atacante Alex Matos. Todos eles, a informação nossa, é que eles foram autorizados a negociar com outras equipes. E essa liberação, Léo, dos atletas para outros negócios faz parte de uma política nova do Cruzeiro. Todos ainda possuem vínculo com o time Celeste, mas o Cruzeiro também liberando esses jogadores. O Mitikov e o Vitinho me causam uma certa surpresa. Não estranheza, não confundam. Estranheza seria, de alguma forma, criticar. Não posso criticar que o Cruzeiro esteja abrindo mão deles, porque não vi dentro do campo uma justificativa para isso. Mas eles apareceram no time profissional, o Mitikov principalmente, foi relacionado algumas vezes, chegou a atuar bem, atuar bastante ali, alguns minutos com o time profissional. É uma avaliação complicada essa, né, Vitor? É, porque a gente não sabe, né, Léo? Como é que os garotos estão treinando, se estão levando a sério, se o problema é porque realmente tem que cortar, é na grana, e talvez esses jogadores tenham mercado. Então, fica difícil fazer uma avaliação sobre o jogador da base subindo para o profissional. Eu confio no staff do Ronaldo, que até o momento tem feito boas escolhas. Mas é que hoje, depois da notícia, eu conversei com uma pessoa que trabalha na base do Cruzeiro, e essa pessoa me disse também exatamente sobre os dois nomes. Bom, são jogadores de boa qualidade. Eu falei, mas a liberação é porque... Tem algum problema extra-campo? Não, não. Não tem problema extra-campo. Bom, então, eu sinceramente não entendi. Não tem espaço, pelo jeito, então? É, e acho que faz parte de um reajuste na base do Cruzeiro, que vai acontecer... A gente precisa lembrar que essa safra ainda não é a safra do Ronaldo, né? É uma safra deixada pela antiga diretoria. E é natural. Se tem mudança em todos os setores do clube, essas mudanças vão chegar também na base. Não é fazendo nenhum tipo de defesa, não. Mas é porque essa turma, muitos desses atletas, eles vêm de uma outra administração do Cruzeiro, né? Então, esses atletas sendo liberados. Ô, Léo...